Vamos lá então Alex Heredia Caramba cara Olha esse lugar Olha esse casarão Alex Olha esse lugar Cara que merece filmar um pouco por fora Mostrar com o pessoal Esse casarão parece Bem no centro da cidade Vai ter uns prédios do lado É que isso aqui é muito antigo Na cidade já Tá chovendo Cara que sensação estranha aqui Alex Olha essa porta daqui Muito antigo Fraca largura da parede aqui Olha só essa porta Cara é enorme isso aqui né Alex Salve Será que tem alguém aí Alex Pode ter morador de rua né Tá chovendo hoje né É uma casa bem no centro da cidade Chovendo Pode ter uma dor de rua ali dentro Sim Tem uma pituita podre aqui Salve Não Tá ligada Tá Sim Sim Essa parte aqui é nova Cara tem escadaria tudo Essa casa né Escadaria enorme cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Então nós vamos entrar lá Opa Olha esses móveis aqui cara Olha 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 o caatinga cara De merda Olha o caatinga aqui dentro Alex Tem um troço ali dentro do tanque Caiu ali dentro né Tá Aqui que eu vou mostrar jamais Tá louco Vou sair daqui Ui cara Até os inscritos sentem o chino Aquela câmera Então pode Quase vomitei Alex agora Um banheiro aqui fora Alex Só devia ser o dos empregados né Sim Olha só a altura da casa cara Essa tu não encosta no teto Alex Nem com o escado Eu sei Eu sei Tá com o escado Tá com o brilho Salve Só cara Mas por uma casa antiga até que esses Não sei é reformados É só fora porque é muito Muito modelinho novo aquela trampa da linha Cara Será que aquela criatura que apareceu no vídeo do Xen Vai aparecer pra nós aqui Alex Cara na real Se aparecer Vamos pegar Vamos contar a lenda pro pessoal aqui Aqui não tem muito uma lenda né Bem vindos pessoal a mais um vídeo Estamos aqui nessa mansão assombrada Um casarão na verdade Bem antigo aí No século passado Provavelmente há mais de 100 anos Aqui a gente mora numa cidade bem antiga E é o seguinte pessoal Quem passou salendo aqui pra nós foi o Chamos Cara ele teve aqui Eu vi os vídeos Realmente aconteceu muita coisa Teve a aparição aqui De um cara Um ser muito estranho assim Diabólico mesmo Esquelético assim Um cabelão comprido Cara Tomara que a gente veja Essa aparição também aqui hoje pessoal E Aqui é assim pessoal Não tem assim Um É A gente acredita que Esses casarão antigo Muitos espíritos Possam se apossar também né Alex Né Alex Nossa Imagina quantas pessoas já passaram Sim Muitas pessoas passaram aqui Muitas mortes Aconteceu aqui dentro Eu acredito Velórios Tudo Porque é uma casa com mais de 100 anos Então pessoal Tudo pode acontecer Cara Eu espero realmente Que a gente capta Muitas manifestações aí Pra fazer um vídeo Bem atrativo aí Pra vocês Tá bom pessoal O canal do Alex Vai estar na descrição Como sempre E é isso aí pessoal Bora pro vídeo Olha só Olha só isso aqui Tá legal hein Tô Olha só isso aqui Cara Tá com o K2 Veja Vamos testar o K2 Vamos Vamos testar o K2 Vamos ver aí como tá Cara Tem até uma escadaria ali gigante Cara Aqui Isso aqui tá meio mole aqui Cara Caramba Olha esse teto Cara Olha Essa escada Isso aqui é muito antigo Cara Vou te falar Tá Uma casa centenária Meu Deus Meu Deus E outra coisa Quantas pessoas já foram veladas nessa casa Vai na minha Meu Deus Vai na minha Tá com o K2 aí Vamos ver Vamos ver essa energia aqui Cara Espera aí Eu tô com uma marca de uma Eu guardo aqui Ah tá Esperando tirar o K2 Eu vou deslegar A minha LED Deixa eu pegar o K2 É pessoal Cara Esse casarão aqui É sinistro Cara A gente já gravou umas casas top aí pra vocês Mas Esse aqui é um dos mais top Cara É Um dos melhores do canal Essa casa aqui Cara Sensacional né Sensacional É uma casa que É difícil cara É difícil aqui cara Achar uma casa dessa daqui Entendeu Meu Muito difícil É Muito 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 Vamos ver o K2 aí pessoal Vou desligar a minha LED aqui Deixa eu ligar a minha laterna Existe alguma entidade aqui que queira se manifestar pra gente? Chega mais perto desse equipamento pra comprovar sua existência? Vamos ver Opa Se aproxime do equipamento por favor Se aproxime Olha ali cara Olha Olha só Forte né Meu Deus do céu Olha ali Olha ali Sabemos que Existe uma entidade maligna aqui Sabemos também que Olha ali cara Olha ali cara Forte cara Olha só Olha só Isso Chega bem próximo Isso Isso É não adianta É que a entidade sabe Que nós viemos aqui já por causa dele Entendeu Sim Já sabe cara Olha só Estourando cara É aquilo que eu falei pra ti Quantas pessoas já devem ser velado aqui nesse local já foram Entendeu? Entendeu? Olha só Caramba pessoal Tá forte Alex Tem coisa aqui Tem coisa aqui Alex É né? Tem Com certeza aí Alex Tem Tem coisa aqui Meu Deus Meu Deus Alex Tava muito forte a presença cara aqui Tu viu? Meu Deus Nossa Livre Ai Meu Deus Meu Deus Caramba Alex Olha esse imóvel cara É uma cristaleira Uma cristaleira né É Isso aí vale ouro Ah tá sem chave E aí vale ouro Isso aqui cara Isso aqui é uma paulada Tá 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 aberto Olha aqui Tá aberto Olha só essa madeira Isso aqui cara vale ouro Isso aí cara Isso é muito caro É só o banho de verniz Deixa eu ver aqui Funcionando Meu Deus Tá perfeito estado Tá Não sei como não roubaram cara Não passa né Hã? Não passa né Aqui né Passa Tem muito vizinho né cara Ah é Que difícil Não tem como tirar daqui de dentro né Não Olha lá em cima Sim eu já vi Olha lá Pensa o lustre Que deveria ter aqui Durante os tempos antigos É né Meu Deus cara A gente já mostrou tudo aqui embaixo Já né Ah já Ali 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 a cozinha É a gente veio dali né Vamos subir Vamos subir agora pessoal Olha aí O que é isso aqui Cada um desse aqui tem Uma presilha Olha aqui Tem Tem Não sei por que Também não cara Salve Tem alguém em cima Cara Vamos pedir-me licença Licença pra entrar no local Será que não é o pedido Vamos pedir-me licença cara Licença Licença pra entrar no local Tem alguém na casa Tem alguém aí Tem alguém aí Tem Gente E aí E aí E aí E aí olha só cara caramba top né cara top demais cara olha esse armário meu tá um jogo olha esse armário que der meu cara isso aqui me dá calafrios cara isso aqui devia ser um acervo público né agora né sim ali 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 Pegou? Peguei, peguei É né? Meu Deus Agora eu vou te falar, tá? Quem morava aqui, o proprietário mesmo Dessa casa, ele ia ser muito importante Eu queria saber a história de quem morou aqui Sim Ele deveria ser muito importante, tá? Deveria, cara Olha o forro como é ali, ó É Sabe por quê? Uma casa dessa aqui bem localizada Meu Deus Já vai vir daqui, cara Até aqui tá... Acho que aquela entidade não quer aparecer, né? Nossa, cara, eu vou te falar, tá? Eu tava torcendo Pra pegar Tava torcendo, torcendo Pra captar essa entidade aqui Porque Eu queria mostrar Eu queria Ah, talvez quando a gente voltar aqui ela apareça, né? Pode ser Olha os detalhes da escada aqui Olha só, cara Olha só, cara Você tá? Sim Tu viu que aqui quis pegar fogo aqui, né? Hã? Tu viu que aqui pegou fogo, né? Aí no canto, né? Aqui, ó Pode ser os mendigos que botaram, sabia? Provavelmente Tô aqui lá na... Outro caseirão lá do Procópio Eles botaram fogo Por isso que fecharam Quase queimaram tudo aquele caseirão Cara, agora se pega fogo eles vão conseguir apagar Pensando em queimar tudo isso aqui Queima tudo, é um perigo Meu, que perigo, Alex Eu não sei como não queimou tudo isso aqui, cara É porque puxa, né? Esse cara é muito doido, de certo Chapadão, né? A gente vê, pensou queimar um desse aqui pecado Queimar isso aqui, cara? Anos de história, né? Perdido Cara, esse local aqui, cara Meio que o cara passar uma noite aqui Pra ver o que o cara capta, né? Hã? Que era bom fazer um vídeo passando uma noite aqui Fazer um vídeo, né, cara? Cara... Mas tem que ter coragem pra dormir aqui, né? Cara, mas eu vou planejar algo É, tem que ser antes que eles fecham esse casadão Eu planejar algo, cara Olha, se der tudo certo Olha, se tiver uma... Olha, galera Vamos deixar uma noite aqui Pra fazer, tá? E comentem o que vocês acham Beleza? Planejar algo, cara Que o cara passar uma noite aqui Parece que eu vi alguma coisa lá, cara E tu sabe, né? O bicho pegou, ó Captou ali em cima quando ele tava subindo, né? Aham Ele captou ali em cima ali, ó Se eu não me engano eu vi no vídeo dele Foi ali em cima, foi nessa escada Olha essa escada, cara O que é isso aqui, cara? Por que que tá saindo? Caiu, né? Caiu, é uma passagem Eu acho que é uma... Pra ir ali embaixo, eu acho Hã? Eu não sei se é, cara Não é, não Não é, não Não é, não É só emenda mesmo É Também não tem como andar baixinho, ó Ó Mas uma passagem o cara não anda em pé, né? O cara anda sempre Caramba Ó Escutou? Estrada, né? Estrada, né, cara Estrada, né, cara? Estrada, né, cara? Sim, cara O que é isso? oi não entendi oi 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 opa e eu não fala essa a porta fechou oi oi meu deus de novo cara E olha aquele teto ali, é lindo demais, parece uma arte. Parece aquelas casas que fazem filme de vampiro, essa casa aqui é? Parece mesmo, cara. Aquelas casas que fazem filme de vampiro, né? Veja que tá caindo o suado aqui. É. Vamos encerrar, Alex? Vamos. Pessoal, vamos tá encerrando esse vídeo, tá? E é isso aí, cara. A gente se encontra aí na nossa próxima aventura sobrenatural. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.